Minha terra, você deve saber que a nossa região tem pessoas de vários lugares do Brasil e fora dele. É ou não é? Tem, gente. Muitas pessoas que vêm de longe. E hoje, vamos ao Nordeste Brasileiro provar uma comida que tem muita gente que diz não, isso aí jamais eu iria comer, mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Você vai ver. Vamos para a reportagem. E hoje, no quadro Sabores da Minha Terra, olha, é nordestino, direto do Ceará, para você conhecer uma comida tradicional de lá. Vem comigo nesse comércio aqui, olha, de Itajaí. Vem comigo aqui. E hoje eu estou aqui para provar o que, Morgana? Buxada de bode. A buxada de bode, até que enfim, minha gente. Eu estou de Lampião, você está do quê? E Maria Bonita? Você está vendo? Nós estamos aqui hoje, né? Para nós preparar a buchada de bode. Para preparar. Mostra a buchada aí. Olha aí, essa é a buchada. Essa é a buchada. O que tem aí dentro, Morgana? Aqui é as carnes do bode. Carne do bode. Isso, aqui tem tudo que é do bode. E aqui é o bucho, que é amarradozinho. E aqui a gente vai botar os temperos para fazer a buchada de bode. Tá, vem cá. Quando você fala as carnes do bode, fala para mim realmente o que tem aqui nessa buchada. Aqui nós vamos ter fígado, língua, vamos ter a tripa, vamos ter a carne do bode. Tudo tem aí com bastante tempero dentro. Os miúdos do bode, então. Os miúdos do bode, isso mesmo. Está aqui dentro. Está aí dentro da buchada de bode. Você acha que eu vou conseguir comer, não é, avô? Acho. Acha? Acha. Acha que eu vou encarar, então? Vai. Quais são os ingredientes, Morgana? Cebola cortada em rodelas para nós fazer o fundo do preparo. Na panela de pressão. Na panela de pressão. Ok. Pega aqui, tem o coentro. Coentro. Temos a cebola roxa. Certo. O tomate picado. Com semente. Com sementezinha, a cebolinha e aqui é pimentinha de cheiro. Opa, essa pimentinha é forte? Não, é só para dar cheiro e sabor. Só para dar um cheirinho mesmo, né? Aqui é tempero baiano. Esse tempero baiano tem de tudo um pouco, né? Tem de tudo um pouco. Aqui é o nosso colorau nordestino. Aqui tem alho, seis dentinhos de alho. Inteiros, né? Inteiros. E aqui o sal, uma colherzinha de sal. Vamos forrar a panela com a cebola. Aqui a gente vai colocar a buchada. Essa receita é para quantas? Três buchadas, então? Três buchadas, então. Isso. Aqui tem duas cebolas cortadas, picadinhas. Picadinhas. Um pouquinho de coentro, que pode ser também um cheirinho verde. A salsa. Pode ser a salsa. Pode. Depende do que a pessoa gosta ou não gosta também, né? Dois tomates. Uma cebolinha, um ramozinho de cebolinha. Você ouviu, né? Não pode faltar cebolinha. É a cebolinha da morgana, né? E aqui a pimentinha de cheiro. Dente de alho, que são seis dentinhos inteiros. Aqui tem um tempero baiano. Um colorau, uma colherzinha de colorau. Para dar uma corzinha. Isso. O sal para dar o sabor. E agora a água. Um litro de água. É muito prático. É prático, sim, para fazer. E vai para o fogo. Fecha a panela. E olha... E vai para o fogo. Dá-lhe fogo. A buchada está lá na panela de pressão. Quarenta minutos. Eu e Morgana, cearense, lá de... Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. 29 anos. Nossa, você está nova ainda. Tanto tempo em Itajaí. Já, já há tanto tempo em Itajaí. Olha, três filhos, gente. Só menino. Só homem. Só homem. Ih, que coisa. Bom, vou convidar ela para dançar uma música nordestina aqui, enquanto a gente espera. O que você acha? Com licença. Vamos dançar? Solta a música aí. Olha, olha. Que coisa boa. Na canzinha da Morgana. Assim fica a buchada. Olha lá. Assim fica a buchada. Com caldo, né? Com bastante molho. Isso, com bastante molho. Que o povo ainda gosta do pirão. Ah, faz o pirãozinho ainda. Ainda faz o pirãozinho com farinha. Agora chegou a hora boa, gente. Olha aqui, ó. Já está aqui a buchada. Está um aroma delicioso. Aqui o que temos? Baião de dois com queijo coalho. Baião de dois é um arroz nordestino também. É, um arroz nordestino. Com queijinho coalho. Isso, e feito com feijão de corda. É do Nordeste. Aquele feijão de corda. Isso. E tem uma farinha aqui também especial. Farinha da Bahia, para fazer o pirãozinho. Mostra aqui a farinha da Bahia. Ô, Morgana, a mesma coisa. Até o refrigerante é nordestino. É nordestino. É do Juazeiro também. A fábrica é em Juazeiro e do Norte. Mas que recepção, hein, gente? Olha, coisa boa. Vamos provar? Vamos provar? Morgana, o pessoal fala que é forte, mas é bem agradável o sabor. É agradável. Bem bom. E o Baião de dois, que é o arroz nordestino. Olha aqui, olha, como eu passo mal. Olha aqui como eu passo mal. Olha aí, olha. Muito bom. Obrigado. Vamos provar esse refri também aqui no nordestino. Obrigado por me recepcionar aqui. Obrigada a eu. Tá bom? Gratidão. Só tem um problema que você arrumou agora. Vou voltar mais vezes aqui. Que bom. Tá bom, Morgana? Tá bom. Obrigado, gente. Um abraço. Sabores? Nordestino. Da minha terra. É, da minha terra. É, no Nordeste, Ceará. Coisa boa. Vou continuar comendo aqui, você fica só na vontade. E aí, gente, chegou? Me dá água na boca aqui. Você não tem noção o quanto isso é bom demais. Você deixa de aproveitar a vida. Ai, tem nojinho disso. Nojinho daquilo. Prova. Prova. Se não gostar, não gostou. Agora tem que provar. Tem que sentir os sabores. Nós vivemos num país maravilhoso. E na semana que vem tem mais o quadro Sabores da Minha Terra. Gostou? Você não pode...